O Rafael, ele não sabe se ele faz, se ele come. Eu vou comer uma colher disso aqui, gente, porque eu não tô aguentando. Eu só preciso provar. Ah, você já provou um monte. Cada negocinho que ele tira de lado, ele prova um pouco. E aí, família? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Deixa eu contar. Lá no Instagram, esses dias, o Matheus inventou fazer um alfajor. Tipo um alfajor. Quem não acompanha, a gente não viu. Então, você já faz favor de seguir a gente por lá. Sim. E aí, o que ele fez? Ele pegou essa bolacha maisena aqui e recheou com doce de leite. O legal desse receita é que é muito fácil, não tem segredo. E ficou perfeito. É, e aí ele fez um sanduichinho com doce de leite encheado. E depois colocou chocolate por volta. Chocolate derretido em volta, assim, que endureceu e virou tipo um alfajor. Gente, ficou incrível. E aí, enquanto eu comia, eu falei assim. E se a gente pensasse em outros recheios? Algumas pessoas falaram assim. Poxa, vocês podiam fazer com a bolacha arredondinha. É, que fica diferente. Que fica mais no formato de alfajor. E aí, eu tive uma ideia de fazer uma cobertura, uma cobertura não. Um recheio diferente. Porque eu não sei se vai dar bom, não sei se alguém já fez. Pode ser que já tenha feito. Pode ser que a gente tá achando que criou uma coisa genial. E as pessoas já fazem assim. E todo mundo faz assim. Mas vamos tentar. Então a gente vai fazer o alfajor na bolacha de maisena 2.0. 2.0. Turbinado. É. Que só de pensar, já tô com água na boca. E você vai precisar chocolate ao leite, chocolate branco, morango, leite condensado, margarina. Pode ser manteiga, se você preferir também. Que aqui não tem, que eu preferiria. E bolacha maisena dessa arredondinha. Arrasou, viu? Você falou bolacha. Depois você fala assim. Rafael fala assim, ai, não é bolacha. É biscoito e ele acabou de falar bolacha. Foi pego no pulo. É que você acabou de gravar um outro vídeo falando bolacha. Então eu tô falando igual você. Até gaguejou. Você admitiu que é bolacha. Bolacha ou biscoito? Deixa aqui nos comentários. Como você chama isso? Gente, é biscoito. É bolacha. Mas pior não, deixa eu agora confessar uma coisa. Quando eu entro no delivery pra pedir e eu escrevo bolacha, não aparece. Não aparece que é biscoito. Eu falo bolacha. Não, gente. Mas olha isso aqui. Não tem como tá errada essa receita. São simplesmente os melhores ingredientes do mundo. Morango, chocolate e leite condensado. Eu vou com carne, não tem como dar errado. É. Porque eu tô muito seguro do que eu tô fazendo. Com certeza. Também tem três passos se você errar. Pro recheio a gente vai fazer tipo um brigadeiro branco. Só que daí a gente vai picar morango e jogar morango dentro. Aí vai ser um brigadeiro, um creme branco ali de leite condensado puro. Com um moranguinho picado dentro. Ah, básico. Arrasou. Básico. Só que pra isso a gente vai picar o morango então bem pequenininho. Pra ele se perder. Até porque se ficar uma hospedação muito grande... Não fecha a bolacha. A gente não consegue fechar a bolacha. Olha esse corte que profissional, preciso. Não tá profissional não. Era pra sair quadradinho. E se a gente pegasse e colocasse aquele negócio que a gente faz tritura a cebola? Não, ele ia virar uma pasta. Ah, tá. Não pode, né? Ah, eu acho que a ideia é uns pedacinhos de morango. Não, é. Tem que sentir o morango. Senão vira tipo uma geleia. É. E aí tem que colocar ele pra secar. Porque morango se falta muita água. E aí mistura no brigadeiro. Qual que é a minha lógica? Quando eu faço aqueles... Não sei se já fizeram bombom de travessa. Sim. Que eu sei fazer também. E aí quando faz bombom de travessa, a gente dá uma forrada com morango. Ah, tá. É? Sei lá, não sei nem o que você tá falando. Eu me perdi. Eu acho que é, gente. Você põe morango, creme branco e chocolate por cima. Ah, tá. Aham. Quando eu faço isso, o que eu faço? Eu pico morango assim, ó. Só que aí eu deixo ele aqui assim pra ele dar um absorvidinho d'água. Porque senão fica aquela travessa que você vai pegar. Fica aquela água no fundo, entendeu? Daí que eu pensei. Poxa, vamos colocar uma picadinha aqui pra absorver também. Pra não soltar muita água no creme branco. Ó, terminou. A gente achou que ia dar menos, mas olha o tanto que deu. E nem foi todos os morangos. Aí a gente guardou um pouco de morango. Então você vai falar assim, quanto? O quanto baste. Eu sempre quis falar isso. O quanto baste? O quanto baste. Ah, meu, é meio de olho. A gente vai fazer uma receita. Quem sabe fazer brigadeiro, beijinha? Tipo assim, é uma lata de leite condensado e uma colher de margarina de manteiga. E aí você põe nescau ou você coloca coco ralado. No nosso caso, a gente vai por nada. Arrasou. Pra mim, isso é um brigadeiro branco. Arrasou. Tem gente que põe leite em pó, pode pôr? Claro que pode, não queremos. A gente põe o brigadeiro branco. E aí depois que ele ficou prontinho, a gente vai jogar o morango. É, vai fazer isso agora já? Agora já. Tá. Então pro nosso recheio vai manteiga e uma lata de leite condensado. E depois que ficar pronto, a gente joga os moranguinhos e mistura. Isso. Ó, já tá com uma cara bem boa. Eu acho que tá bom. O que a gente vai fazer? A gente vai desligar o fogo aqui, ó. Olha esse ponto. Eu gosto desse ponto que é mais cremoso, ele não pode ficar muito duro. E a gente vai deixar esfriar. Porque no meu caso, eu não quero que cozinhe o morango. Então se colocar nele quente, o morango vai desmanchar e vai cozinhar. Eu quero um pedaço inteiro, então a gente vai esperar esfriar isso aqui agora. Eu fiquei responsável por derreter o chocolate branco. Vou derreter o chocolate branco aqui. E o chocolate ao leite aqui. Como que eu faço, gente? Eu coloco no micro-ondas. 30 a 30 segundos, a barrinha inteira. E aí vou mexendo. É assim que eu sei fazer. Tem gente que coloca na panela, a banho-maria e não sei o que. Ah, eu não faço isso não. Eu acho que é mais difícil. Então eu vou colocando no micro-ondas, um por um. Nossa, é difícil fazer isso, hein? É difícil. Eu arrassei. É, você tá mandando muito bem. Essa aqui é a minha função. Mas isso chega bem bom. Já esfriou. Deixei a panela ali com uma água no fundo pra ir esfriando mais rápido. Agora, eu até, gente, acho que eu deixei muito duro. Se você puder deixar antes dele chegar nesse ponto aqui, é melhor. Porque eu acho que é mais fácil pra passar. Mas agora eu vou jogar o morango aqui dentro. Nossa, as coberturas aqui. Uma de chocolate ao leite e uma de chocolate branco estão prontas. Isso aqui também já tá pronto. Eu vou colocar o morango agora. Aí eu vou sentir na quantidade, porque eu acho que tem bastante morango. Eu acho que ainda assim tem bastante morango. Mas a cara... Não, não tem coisa de ficar ruim, gente. Pode ficar feio? Pode. Ruim é impossível. Não, ruim é impossível. Então qualquer um faz essa receita. Qualquer um. Por isso que eu acertei. Uma coisa que a gente nem se tocou. Papel manteiga, acabou. E é muito importante, porque a gente vai montar aqui em cima. Mas acho que a gente monta bem pertinho. Mas eu acho que a coisa monta num plástico filme. Ah, acho que dá. Acho que dá também. Primeiro a gente vai rechear e depois a gente vai colocar as coberturas. Você acha que é muito? Nossa, eu acho que não. Meu Deus, essa cara tá muito boa. Tá boa. Acho que é só fechar isso. Ai, arrasou. Eu acho que ficou legal. Ah, ficou. Só que tem que limpar aqui em volta, né? O Rafael, ele não sabe se ele faz, se ele come. Eu vou comer uma colher disso aqui, gente. Porque eu não tô aguentando. Eu só preciso provar. Ah, você já provou um monte. Cada negocinho que ele tira de lado, ele prova um pouco. Nossa, que vontade de chorar, cara. Ficou bom? Meu Deus do céu. Ai, tô ansioso. Quero terminar logo. Ó, a gente já recheou bastante. Eu consegui quebrar umas. Quebrei duas aqui, ó. Mas tá indo. Fizemos 20 bolachas. Agora sim, você que vai ter que fazer. Porque eu não sei como que você fez. Tinham dado a ideia a alguém? E falou assim, poxa, põe um palitinho no meio. Mas a gente não tem palitinho. Sabe que a gente tem pressa. A gente vai só jogar a bolacha ali. Jogar um pouco o negócio e pôr aqui na... Foi assim que você fez? Foi. E deu certo. Às vezes afundava uns, mas dava certo. Vai, faz um teste. Só joga aqui dentro? Joga. E aí vira ele, é. Dá pra ser assim também, né? Sim. E agora, acho que não, você pega. Você não vai conseguir tirar. Ai, por quê? Acho que foi muito. Ah, é tipo isso. É tipo isso assim que você faz? É, e aí joga ali dentro. Cuidado, que eu acho que você tá colocando muito. Eu vou colocar pra menos. Sério? Nossa, mas olha isso. Alguns momentos depois. Pronto, agora é só pôr no freezer por 15 minutos. E já tá pronto. Arrasou. Sobrou uns aqui, hein, que a gente podia fazer. Não, sobrou. Eu acho que a gente podia fazer duas levas. Duas levas, congela isso aqui rapidinho, tira. E depois termina isso. Até porque a gente não tem mais papel, tem que reaproveitar. Quando a gente pegar uma outra essa dele e fazer com plástico filme? Eu acho que funciona. Ah, vamos fazer então. Vamos tentar? Pode ser. Acho que tá pronto. Ó. Ah, e a cara tá bonita. Ficou bonita. Ah, ele escorreu um pouquinho só em volta, né. Mas tranquilo. Não, tranquilo. Só que a gente não vai comer desse que for bonito, não. Vamos experimentar desse que ficou feio. Deixa o bonito pra gente levar lá na casa dos seus pais. A gente vai já estar na casa dos meus pais hoje. A gente ficou responsável pela sobremesa. A gente vai levar esse aqui. É. E esse a gente vai experimentar. É, que esse aqui foi o restouro. Tá. Vai, vamos pegar o feioso pra provar. Esse é o restato final. Só que a gente vai comer o feio. Vocês fingem que a gente tá comendo o leitinho. Só pra gente ver a questão de sabor. Pega um e pega outro, daí a gente consegue comer os dois. É que eu prefiro chocolate branco, eu acho. Então, vou pegar o meia-marco. Meia-marco, não. Chocolate ao... Chocolate ao leite. Gente, o que tá acontecendo? Chocolate ao leite. Ah, esse até que tá bonitinho, amor. Ah, esse aqui também tá bonitinho. Ah, então arrasou. Pera aí. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu, esse aqui tá muito bom. Hum. Ah, que delícia. Tá muito bom. Tá muito bom. Mas assim. Mas tá bem doce. Tá bem doce. Uma dessas aqui não é suficiente. Vai durar um mês aqui em casa, mas é bom que dá pra comer um por dia. Nossa, mas tá muito bom. Deixa eu provar o preto. Hum. Hum. Muito bom. Tá melhor? Acho que eu prefiro o preto. Sério? Uhum. Não, o branco tá perfeito. A gente arrasou. Arrasamos. Arrasamos. Gente, é isso. Façam na casa de vocês, porque ficou simplesmente perfeito. E é assim, super fácil de fazer. Eu até falei pro Rafa, falei, nossa, podia ser nossa sobremesa. Pai, vamos no aniversário, vamos no lugar, tem que levar alguma coisa. Podia ser essa nossa sobremesa. Agora me fala, você preferiu esse ou com doce de leite? Ah, eu não sei. Tô pra achar que eu acho que eu prefiro doce de leite? Será? Não sei. Doce de leite vai ficar bem gostoso também. É igualzinho, só que a gente colocou o recheio de doce de leite. Na hora que eu ponho na boca, eu falo, não, não. Esse aqui. Você já comeu aquele bombom recheado com morango e um creme branco? É o creme. Tá perfeito. Hum, muito bom. Receita finalizada. Com sucesso. Ah, eu amei. Eu amei, a gente arrasou. Se vocês quiserem, inclusive, já deixa aqui nos comentários. A gente pode voltar mais vezes com mais receitas. Sim, mas é receitas fáceis. Ah não, é? Três ingredientinhos assim e acabou. Não tem receita rápida, porque sem tempo e porque a gente assim, não sabe. Será que mais tem receita fácil, tipo rápida? Ah, deve ter, né gente? Um drinkzinho? Um drink. Ai, nossa, a gente nunca fez drink. Nunca, dá pra fazer várias coisinhas. Comenta aqui se vocês querem, a gente pode voltar a fazer mais. Mas também, se quiser elaborada, a gente pode aí cogitar. Uma vez a cada cinco meses? Uma vez por ano. É isso, espero que vocês tenham gostado. Vocês ficam até aqui, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal. Curte esse vídeo. Rumão a um milhão. Ô, dá pra falar rumão a um milhão agora? Vai vir. Tá vindo, vai vir. Eu acho que vem aí. Uma hora vem aí. Uma hora vem. Pode demorar, mas vai chegar. Agora vai chegar. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Confesso que eu tô com muita sede. Ele é doce. Ele é bem doce, ele é bem doce. Eu acho que se é aquela sobremesa assim, se é maior de um, come um. Um. Um por pessoa. É bom que é um por pessoa. Você não vai ter gula, porque você vai comer um, acabou. Eu comeria dois. Não, um pra mim já tá se feita, eu acho que eu gosto disso. Sim.